0 a 0 na decisão do campeonato carioca Caio Paulo Miranda na marcação, Caio cortou para o meio, insistiu Volta do Mauro Galvão Volta perigosa Na jogada individual do Caio Vem aí Reinaldo no Flamengo, 18 Beto, Rodrigo Mendes na bola Falta perigosa a favor do Flamengo Partiu o Rodrigo Mendes, bateu GOOOOOOOL É do Flamengo Rodrigo Mendes Rodrigo batendo falta por baixo Reveja, Rodrigo Mendes Batendo no canto onde estava Carlos Germano A bola bateu em alguém na barreira que matou o Germano ali Rodrigo Mendes faz 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Júnior O último jogador da barreira foi que tirou o Carlos Germano da jogada Você vê que o Carlinho já não vai mais fazer a substituição da entrada do Reinaldo Porque o Flamengo deu o pulo agora na frente O Vasco vai ter que adotar uma postura mais ofensiva para tentar chegar ao empate Já passamos dos 48 e 30 agora A pita certeira O Flamengo é campeão estadual Flamengo campeão carioca O Flamengo é campeão carioca Amigo, amigo até morrer. Na regaça, a gente me mata, me malgata, me arrebata de emoção do coração. Foi sagrado, foi amado, sempre amado, mas foi dado que o pastor. É o agenso. Eu teria o quê? Eu teria um desgosto profundo se voltasse um amigo no mundo. Ele vida, ele é vida, muita lisa, já pensou. A gente morrer, ele é o desgosto profundo.